Pois é galera, mais uma semana imperdível acaba de se iniciar na Playstation Store com a promoção Grandes Jogos Grandes Descontos. Essa promoção tem como finalidade apresentar descontos expressivos para grandes franquias e ela vai ficar disponível até o dia 24 de maio. Então aproveita, separa uma graninha aí e corre para comprar os jogos dessa promoção porque está valendo muito a pena. E como de costume, a equipe da República DG separou uma lista com os descontos que julgamos serem os mais atrativos na ordem. Então vamos lá, vamos começar com o Tiff. Primeiro jogo do Playstation 4 ele está saindo por R$ 2,99, fica aí a minha recomendação. Jogo maravilhoso e ele está saindo quase de graça, não é mesmo? Dinheiro de uma cervejinha. Já em segundo lugar nós temos Dead Island Definitive Collection também para o Playstation 4. O game está saindo por apenas R$ 17,98 e ele inclui dois grandes jogos como Dead Island e Dead Island Riptide. Já em terceiro lugar a gente tem Mortal Kombat 11 para o Playstation 4 e Playstation 5 por R$ 19,99. E os amantes do morcego também já podem vibrar porque Batman Arkham Collection está disponível nessa promoção por R$ 24,99. E caso vocês não saibam, a Arkham Collection conta com três jogos, sendo eles o Batman Arkham City, Batman Arkham Asylum e Batman Arkham Knight. Eu platinei o Arkham City e o Asylum no Playstation 3 e agora eu quero comprar essa coleção para poder platinar os três no Playstation 4. Estou muito animado e realmente vale muito a pena porque esse é um dos valores históricos do jogo. Pelo menos nunca chegou a esse valor na Playstation Store. Mas seguindo a nossa lista a gente tem Blasphemous, um jogo metroidvania excelente para os amantes do gênero. Ele está saindo R$ 25,97, então fica aqui a minha indicação para o jogo. Jogo maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão amar. Seguindo a nossa lista a gente tem Greek Memories of Azure, ele é um jogo de Playstation 4 e Playstation 5, está saindo por R$ 29,85. Também vou deixar aí na descrição a nossa review completa do game, eu tenho certeza que vocês vão se amarrar muito. Nossa lista também prossegue com Lost in Random, Playstation 4 e Playstation 5 por R$ 29,90. Esse jogo é um clássico da EA Originals, ele foi lançado pelo EA Originals. Eu joguei em live ele e tenho certeza que vocês vão se apaixonar. A gente também fez a review dele no site, vou deixar o link aí pra vocês na descrição. Mas seguindo a nossa lista a gente tem o Watch Dogs Legion para Playstation 4 e Playstation 5. Ele está saindo R$ 41,98. E é claro que eu não posso deixar de mencionar a minha franquia favorita, não é mesmo? Infelizmente Resident Evil 3 Remake não surpreendeu a galera, mas ainda assim ele está com um valor bem bacana e continua sendo um jogo divertido querendo ou não, mesmo não parecendo ser o Resident Evil 3 clássico, né? Então a gente segue com Resident Evil 3 Remake pra Playstation 4 e Playstation 5. Ele está saindo R$ 48,62. Uma excelente promoção, principalmente pra você que vai tentar platinar nas duas versões do jogo. Já seguindo a lista a gente tem Scarlet Nexus pra Playstation 4 e Playstation 5. O jogo está saindo por R$ 55,98. E é claro que a gente tem o Supremo, um dos melhores, né? Diablo 2 Resurrected. Pra Playstation 4 e Playstation 5 ele está saindo R$ 65,67. E seguindo a nossa lista com mais um jogo da Ubisoft, a gente tem Far Cry 6 pra Playstation 4 e Playstation 5. E ele está saindo R$ 69,97. Recomendo demais o jogo, principalmente pra você que gosta de uma boa campanha, uma história divertida, uma narrativa bem envolvente, claro. E principalmente um mundo aberto bem amplo, bem vasto, com muitas atividades pra fazer. Então, recomendo demais Far Cry 6. É uma excelente pedida aí pra esse final de semana, pra você curtir o jogo. Já seguindo a nossa lista a gente tem FIFA 23, dispensa comentários, R$ 89,67. Sackboy é uma grande aventura, que pra mim foi uma grande surpresa, essa é a verdade. Ele está disponível pra Playstation 4 e Playstation 5 por R$ 98,96. A gente tem Tymisia também por R$ 112,12. Inclusive esse jogo vai entrar na Playstation 1 Plus, se você tiver a Deluxe ou a Extra. Mas enfim, caso você não tenha, você pode adquirir na promoção por R$ 112,12. Seguindo nossa lista de RPGs, a gente tem Tales of Arise pra Playstation 4 e Playstation 5 por R$ 105,43. E por fim, a gente tem FIFA 23 pra Playstation 5 por R$ 135,56. E galera, geralmente a loja só fica completamente atualizada após as 14 horas. Tanto nos navegadores, quanto no aplicativo e o console. Caso os jogos ainda não estejam com desconto, deem uma olhadinha mais tarde, beleza? Enfim, você pode conferir a promoção completa que eu vou deixar o link aí na descrição. Eu sou o Jess Petri e vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto e até a próxima. Fui!